Nesse vídeo, irei falar sobre o exame de cintilografia de glândulas salivares. Olá, meu nome é Renato Barra, sou médico. Sobre o exame de cintilografia das glândulas salivares, é um exame da medicina nuclear, um exame de imagem, que avalia as principais glândulas salivares, as parótidas e as submandibulares. As principais indicações desse exame são na pesquisa da síndrome de Jogre, uma doença autoimune que acomete as glândulas salivares. Essa é uma das principais indicações do exame. Uma outra indicação é nos tumores das glândulas salivares, como, por exemplo, o tumor de Vartan. Então, esse exame também é muito útil nessa pesquisa de tumores. Uma terceira indicação é na avaliação de xerostomia, ou seja, no quadro de boca seca. E uma quarta indicação é na investigação e avaliação de cialodenite, que é uma inflamação das glândulas salivares. Sobre o preparo desse exame, não requer nada específico. A única orientação é evitar uma alimentação algumas horas antes do exame. E como é feito o exame de cintilografia das glândulas salivares? Então, o paciente fica deitado na maca, na mesa de realização do exame. Nós administramos na veia uma pequena quantidade do radiotraçador. Esse material irá concentrar nas glândulas salivares. E no final do estudo, nós realizamos um estímulo. Administramos via oral uma pequena quantidade de limão, para poder avaliar a excreção do material pelas glândulas salivares. Ou seja, é um exame seguro, tranquilo e não invasivo. E este é um dos exames mais importantes na investigação da síndrome de Jogren. Nós avaliamos com detalhes a função das glândulas salivares. Para mais informações sobre esse exame, acesse o nosso site ou entre em contato com a nossa central de relacionamento. Um grande abraço e até a próxima!